Olá, amores! Bom dia! Mais uma semana começando. E eu quero começar a semana mandando beijo pra todo mundo. São umas sete horas da manhã agora. A Belinha já foi pra escola. Tá um friozinho gostoso. Eu tô aqui de pijaminha, de ursinho, toda meiga. E tá friozinho, gente. Tá aquele friozinho gostoso por enquanto, porque o céu tá abertão. Mais tarde, deve fazer um solzão. Eu quero mandar beijo, gente. Eu vou começar o vlogão mandando beijo, tá? E eu quero deixar claro, gente, que tem muita gente me pedindo beijo. Muita gente me pedindo beijo em vários lugares, aqui no canal, no Facebook, inbox, nos comentários dos posts que eu faço no Instagram. Então, tá difícil pra mim anotar nome de todo mundo, gente. Eu já consegui fazer isso. Eu não consigo mais, tá? Anotar nome de todo mundo que me pede beijo. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque é bom porque o canal tá crescendo e tem mais gente chegando, tem mais gente participando e tal. E é ruim porque eu também fico um pouco frustrada porque eu queria mandar beijo pra todo mundo que me pede. Mas eu não consigo anotar, gente. Às vezes eu tô ali entre uma panela de arroz no fogo, entre a roupa pra estender e eu dou uma passadinha no Facebook e tem lá pedidos de beijo. Eu não consigo anotar naquela hora. Quando eu lembro, eu mando. Mas não dá porque se eu for ficar parando pra anotar toda vez que eu vejo, eu não faço outra coisa na vida. Sabe? Então, espero que me entendam. Se eu ainda não mandei beijo pra quem me pediu, espero que me compreendam. Mas continue participando porque eu vou mandar beijo sim. Não sei se vai ser em todos os vídeos, mas eu vou começar a mandar beijo pras pessoas mais participativas, assim. As pessoas que comentam, os posts, os vídeos, tá bom? Certo? Então, anotei alguns nomes aqui. Eu consegui anotar alguns. Anotei agora. Lembrei de algumas pessoas que tinham me pedido. Dei uma fuçada lá nos comentários dos negócios pra ver se eu achava alguém. O que eu achei, eu anotei. E coloquei também pessoas que não me pediram, mas que são bastante participativas aqui no canal e lá no Face e tal. Que estão sempre por dentro dos posts, que estão sempre participando e são mais que merecedoras, né? Eu amo mandar beijo pra vocês, gente. Eu não tenho porquê ser metida. Como muita gente pensa, ah, é metida, não quer mandar beijo. Tá fazendo sucesso muito. Gente, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, gente. Vamos mandar beijinho. Beijo pra Giovana Goulart. Beijo pra Ana Cláudia, Lívia Abreu. Beijo pra Leide Rodrigues, Clédia Maria. Beijo pra Sibeli Alves. Beijo pra Sara Gabriele. Beijo pra Kátia Pinheiro, lá do canal não, do blog Big Mãe. A Kátia é uma fofa. Ela me segue há um tempão, desde o comecinho do canal. E ela sempre que tem um vídeo falando sobre maternidade, ela vai compartilhar lá nos posts dela, do blog dela. Quem não conhece o canal... O canal não é canal, gente. É blog. Não insisto falar canal. Big Mãe. É um super... Tem tudo de maternidade lá. É um super blog, sabe? É... Lá de Portugal, ela. Beijo pra Kátia Carvalho. Beijo pra Daiane França, Rosi Lopes, Graziella Almeida. Beijo pra Jamile Bandeira. Beijo pra Cris Oliveira, Ana Flávia da Silva. Lá de Pernambuco, beijo pra todo mundo de Pernambuco. Tem muita gente que me assiste em Pernambuco, Recife. Minha irmã mora aí. Beijo pra Vanessa Dias, pra Rebeca Lima. Beijo pra Jamile Pimentel, Renata Ferreira. Beijo pra Luciane Delgado, Siene Delgado. Solange Mendes, Chará. Beijo. Juliana Mendes, Paula Dalmas, Kátia Souza, Joyce Noaço. Super amiga, super companheira. Ela sempre tá aqui no canal, sempre tá lá no Facebook, sempre tá comentando. Beijo pra Mary Boni, Selma Andrade. Beijo pra Heloísa Santiago, pra Mara Pinto e seu marido. Eles estavam assistindo a mandar juntinhos. Beijo pra Carla Mellen, pra Franciene Kézia e pra Raquel Alves. Beijo pra vocês, tá? E, gente, vou continuar assim, tá? Sempre que der, eu dou uma anotada. Quando eu lembrar, eu mando. Então, me compreendam, por favor, tá? Então, mais uma semana começando. O que a mandata tem pra fazer? Não sei. A casa tá limpinha. Ontem eu limpei. Tenho uma roupinha pra passar, mas eu não vou passar hoje. Vou esperar pra amanhã, porque eu tenho outra ali pra lavar e a roupa pra passar não é tanta. Então, eu vou esperar o balde encher pra eu passar logo um montão. É, o que mais? A casa tá limpa, a móvel tá limpa. Eu tenho que cozinhar feijão. Hoje eu tenho que fazer o almoço completo. Talvez mais tarde a gente vá ao supermercado, porque já acabaram frutas e verduras. A única coisa que tem ali é um chuchu e uma cenoura e uma beterraba. O que mais? O Daniel tá dormindo. O David tá dormindo. O maridão tá dormindo. Meu fim de semana. Na sexta-feira a gente foi comer pizza. Eu falei pra vocês que era aniversário do meu enteado. Gente, tem muita gente que me pergunta como é meu relacionamento com os meus enteados. Tem muita gente que tem problema, assim, tal. O meu relacionamento com os meus enteados é bem tranquilo. Muito tranquilo. Eles vêm aqui quando eles querem. Eu não interfiro no relacionamento do meu marido com eles. Gente, é filho, né? E filho é uma relação, assim, eterna. Não tem como se meter nessa relação de pai e filho, de mãe e filho, não. Eu acho que quando uma esposa ou um marido começa a se meter, a proibir, a... Sei lá. Eu acho que só perde. Eu acho que só perde. Oi, gente. São dez e meia agora. Eu já fiz um monte de coisa. Eu dei uma passadinha de pano na sala. Eu tirei todos os paninhos pra lavar. Gente, eu tirei aquele paninho daqui pra lavar do fogão. Parece que meu fogão tá pelado agora. Eu já acostumei com aquele pano aqui, colorido, assim, bonito. Eu não consigo mais viver sem ele. Eu já lavei ali, já coloquei no varal. E assim que sair, eu já vou colocar aqui de novo. Eu quero fazer vários paninhos daquele. Eu quero fazer, assim, uns conjuntinhos pro fogão junto com o forro de mesa. Eu acho que vai ficar legal. Assim que der, eu vou comprar um tecido e vou... Vai pra casa da minha sogra fazer. Porque eu não tenho máquina. Ela tem. Eu acho que não é difícil, não, fazer. E eu vou tirar esse paninho aqui e vou arrumar outro lugar pra ele. Isso aqui também foi presente. Foi da Rafaela. Mas eu acostumei com aquele outro paninho aí, gente. Fica mais colorido, do jeito que eu gosto. Mais animado, assim. Dá um tchan na cozinha. Né? Então eu troquei aqui também os paninhos. Limpei aqui. Troquei o forro da mesa. Organizei. Tinha um monte de carregador jogado aqui em cima. Aqui eu limpei também. Tirei o paninho. Troquei. Tirei todos os forros das almofadas. Troquei aqui, troquei ali. Organizei os carrinhos do Daniel. Gente, o Daniel acorda e dorme com o carrinho na mão. Ele é apaixonado por carrinho. Aí eu tirei os forros das almofadas todas. Daqui a pouco eu vou colocar de novo. Porque o varal já tá quase seco. E colocar tudo. E o que mais que eu fiz? Eu limpei lá a loja. Já lavei roupa. E já tô lavando o uniforme do meu marido. Agora eu vou tomar água gelada. Tomar uma aguinha gelada. Tem um feijão cozinhando ali também. Tem que tirar a carne do congelador. Tem uma costela ali. Já tem um tempão que tá no congelador. Mas eu falei pro Heubert que eu só vou fazer ela quando tiver manjoba. Quando tiver manjoba eu faço a costela. Eu gosto de costela com manjoba. As frutas já acabaram todas. Ó, a fruteirinha tá vazia. As verduras também já acabaram. Gente, aquele negócio do alface. Tem gente que me perguntando se funciona. Funciona. Ó, durou mais de uma semana a minha alface. Naquele esqueminha do potinho. Do papel toalha. 100%, tá? Você lava as folhas. Coloca no potinho. Coloca o papel toalha por cima. Tampa e quando for colocar na geladeira. Coloca de cabeça pra baixo. A tampinha virada pra baixo. O alface rende. Eu acho que funciona com as outras verduras também. Né? Deve funcionar. O mesmo esqueminha. Então, bora aí. Não vamos jogar a verdura fora não. Ó, o meu quarto tá precisando de uma limpeza. Olha, os meus móveis estão bem sujos. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, vou passar o dedinho. Deu pra ver, gente? Não dá pra ver não, né? Ó, tá sujinho. Ó, tá vendo como tá sujo? Tá bem sujo sim. Mas eu não vou fazer isso agora não. Porque... Ai, vou dar uma sentada ali agora. Eu já respondi uns comentários. Eu sou assim, gente. Eu faço mil coisas de uma vez só. Enquanto eu tava estendendo a roupa, eu liguei o computador. Aí, enquanto o negócio interfugava, eu lá respondi os comentários. Voltava, fazia daqui, fazia de lá. Agora, o Daniel acordou, tava ali tomando leitinho. E agora eu vou dar uma sentada. Porque também não vai dar tempo. Daqui a pouco já é hora de fazer almoço. E aquilo ali eu vou deixar pra amanhã, tá? Meu quarto. Já limpei o chão. Ontem tava limpinho. Então as coisas eu vou deixar pra amanhã. Vou colocar minhas filhas pra carregarem agora um pouquinho. Depois a gente volta! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aí acabei de... Quer dizer, acabei não. Já tem um tempinho que eu fiz a minha unha. Acabei de limpar a casa. Vocês viram que eu limpei a casa agora. Não molhei a minha mão. Não precisa, tá? Então não estraguei minha unha nova. Que pretendo que dure bastante. Gente, faz um tempão que eu não colocava película nas unhas. E as minhas unhas estão bem fracas ultimamente. Elas eram bem boas pra crescer. Elas estão com um pouquinho de dificuldade de crescer. Elas estão quebrando, rasgando. Quer dizer, minhas unhas nunca foram uma maravilha assim. Duras, né? Elas crescem, mas rasgam. Elas rasgam. Mas já tem um tempinho que eu não consigo deixar elas crescerem e ficarem grandonas. Porque elas estão rasgando bem rapidinho. E elas ainda estão bem potocas. Esse adesivo, ele até fica bem mais bonito que quando as unhas estão maiores assim. Fica mais charmoso, mais chiquetoso. Mas eu quis colocar ele. São rosas azuis, ó. Vendo? Dá pra ver que são rosas? Ó. Ó. Eu que fiz! E aí eu quis colocar o adesivo. Porque o adesivo é mais uma proteção. É mais uma camada, né? Vem o esmalte. Eu passei duas camadas de esmalte branco. Puríssimo. Aí apliquei o adesivo e passei duas camadas de base por cima. E aí durante os dias eu vou, quando eu ver que tá começando a soltar a base, eu vou aplicando mais. Pra ver quanto tempo dura e pra proteger mais também a unha. Pra ver se elas crescem mais rápido sem quebrar. Ficou bonito! Bom, a minha tarde eu fiquei fazendo a unha. Tirei tudo. Tirei cutícula, lixei, fiz tudo bonitinho. E... O que mais que eu fiz? Respondi uns comentários. E agora eu limpei a casa. Tô suando. Reuber foi buscar Davi na escola. Eu acho que ele vai comprar pão pra gente lanchar. E daqui a pouco eu vou gravar um vídeo. Vou esperar anoitecer mais. Pra refrescar mais. Porque tá calor, gente. Daqui a pouco começa o friozinho. Tá fazendo frio à noite. E aí eu vou tomar um banho. Vou sentar minha bundinha aqui nessa cama. Ligar essa câmera e gravar um vídeo pra vocês. Das perguntinhas de vocês que eu pedi lá no Face, tá? Vou gravar um videozinho hoje. Porque eu tomei devagar com o vídeo esses últimos tempos. Né? Essas duas últimas semanas. E estamos em contagem regressiva para os 10 mil inscritos. Acho que amanhã ou depois... Acho que amanhã não. Depois, tá? Acho que depois de amanhã a gente alcança os 10 mil inscritos. Agora eu olhei e tava 9.920. Falta só 80. Yeah! 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 Então é isso, gente. Agora eu vou dar uma sentadinha ali. Eu suei, gente. Tô bem suada. Vou esperar meus potocos chegarem. Que foi a cambada toda buscar o Davi na escola. Enquanto eu não paro da casa. Vou ver malhação. Porque eu gosto de malhação. Eu sou uma pessoa jovem. Meu marido também gosta. Somos um casal jovem. Que a gente curte malhação. Vou ver malhação ali um pouquinho. E aí vou lanchar. E aí vou botar a menina pra tomar banho. E vai ser aquela melodia toda. Né? Aquele ritual todo. Da hora do banho. Da hora do lanche. Depois quando as coisas se acalmarem. Meu marido vai trabalhar. Eu vou sentar meu bumbum aqui. E vou gravar pra vocês. E vou botar pra... Vou editar também. E vou botar pra subir hoje. Bom, eu pretendo fazer tudo isso, né? Botar pra subir hoje de madrugada pra vocês. E amanhã já tá no ar, tá bom? Então, até mais. Acho que eu volto pra dar boa noite pra vocês, tá? Tchau! Tchau! Vai, Michael Jackson, né? Oi, amores. Eu tava aqui e acabei de gravar. A primeira parte do vídeo das perguntinhas lá do Face. Não consegui gravar tudo num vídeo só. Porque tinha muita pergunta. E o espaço do meu cartão, ele não é grande. E o outro cartão tá com um vlogão. Que é esse aí. Então, amanhã eu vou gravar a segunda parte. E vou fazer dois vídeos. Ou três. Ou quatro. Não sei. Eu acho que dois dá. Eu ia gravar logo hoje tudo. Mas eu tô cansada, gente. Eu tô passando lá pro computador agora. Eu acho que eu não vou gravar a segunda parte hoje não. Porque eu tô cansada. Cansei. Daqui a pouco ainda quero colocar pra... Tenho que editar ainda. E quero colocar pra subir hoje ainda. Pra ir de madrugada pra vocês. E se eu for parar pra gravar, não vai dar tempo de editar. E eu quero ver minha novela, né? Então, vamos fazer assim. Eu vou... Gravei essa primeira parte. Vou editar e vou mandar. Aí amanhã de manhã, como a minha casa já tá arrumada. Eu não tenho muita coisa pra fazer. Amanhã eu tenho que dar uma geral no meu quarto aqui, né? Que tá sujinho. Mas aí dá pra fazer. Eu gravo amanhã de manhã, edito e mando a noite pra vocês de novo. Né? Tem pressa não, né? Então tá, gente. Agora eu vou... Ver lá se passou pro computador. Vou comer alguma coisa. Vou tirar esse brinco. E vou editar esse vídeo. Vou fazer capinha. E vou ver minha novela. Né? Então tá, gente. Até amanhã. Tchau. 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 E aí, amores. Já fiz, já fiz um monte de coisinhas. Já passei roupa, já são 20 pra meio dia. Hoje o Davi vai pro teatro, vai ver o Rei Leão. O pessoal da escola, passei da escola numa cidade aqui vizinha. E ali já assinei a autorização dele. Aí já acabou o gás, aí teve que trocar o gás. Eita, meu arroz tá ferrudo. Tô fazendo uma costela com mandioca. Gente, a costela veio mais cebo, mais gordura do que carne. A costela. Meu marido que cortou pra mim, gente. Porque eu não tô boa pra essas coisas de limpar a carne, não. Pra mim a carne já tem que vir limpa. Aí ganhei isso aqui de brinde. Um paninho de prato de brinde. Na hora que comprou o gás. Todo mês eu ganho um paninho de prato. Ganho um paninho de prato e um... Um calendário. Já tenho vários aqui. Tem esse, tem esse, tem aquele ali. E já te dei um monte pros meninos brincarem. Então é isso. Gravei a segunda parte do vídeo de perguntas e respostas também. E tá aqui renderizando também. E é isso. Belinha já chegou da escola. Que hoje ela só teve prova e voltou. Amanhã ela tá em semana de prova. Amanhã ela tem prova de novo. Então é isso. Depois a gente volta, tá? Tchau, tchau. Oi, gente. São o que horas? São 3 e 37 da tarde agora. Daniel acabou de acordar, né? A mamãe tava tirando o coxilinho aqui no sofá. Tá calor, gente. Tá bem quente. E o que que eu fiz? Depois do almoço. O Davi foi hoje pro teatrinho. Eu falei pra vocês que ele ia pro teatrinho. Falei, né? Foi pro teatrinho. Eu tava toda empolgada desde ontem. Não sei nem se dormiu direito. Foi pro teatrinho. E... Eu editei o vídeo. Tá subindo a segunda parte do vídeo de respostas. Lá de perguntinhas. E agora eu tô aqui curtindo preguicinha. Deitada no chão. E assistindo... O quê? Shoptime. Tava vendo uns vídeos ali também. No YouTube. Respondi comentário. E agora eu tô aqui curtindo a preguicinha. Belinha tá ali. Deu uma estudada. Amanhã ela tem prova de novo. Agora ela tá jogando um pouquinho ali. E eu tô aqui na minha preguicinha. Eu saí e fui resolver uns negócios ali na rua. E a gente tá aqui, né, Niel? Niel não solta os carrinhos, gente. Eu adiantou com o carrinho na mão. Dintirim com o carrinho na mão. Eu tô aqui pensando já no lanche. O que a gente vai lanchar. Acho que eu não vou fazer nada não. Porque tem bastante pão. O Heubert comprou um montão de pão hoje de manhã. Então vamos comer pão, né? É. Então é isso. Vou ficar aqui mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Vou passar um paninho na casa. O meu quarto eu ia limpar hoje. Nem limpei, nem vou limpar, gente. Vou deixar pra amanhã de manhã. Porque hoje de manhã eu passei roupa. Essas coisas eu gosto de fazer de manhã. Vocês sabem, né? Então eu passei roupa hoje de manhã. E aí amanhã eu limpo o quarto. Não tá tão gritante assim, não. Dá pra aguentar até amanhã ainda. E aí vou aqui ver mais um pouquinho de shoptime. Vou curtir mais uma preguicinha. Fechar o olho um pouquinho pra relaxar. Daqui a pouco eu vou tomar um banhozinho, tá? O que mais? Olá, amores. Bom dia, tudo bem? São oito horas da manhã e hoje é quarta-feira. Gente, ontem a gente foi no supermercado à noite. Eu não gravei mais nada porque foi tudo bem corrido. A gente foi no supermercado. Eu deixei de comprar muita coisa porque tava tudo muito caro. Muito caro. O toddy mesmo tinha acabado. Eu fui pra comprar esse aqui. Tava 12 reais o desse. Aí eu comprei esse pote econômico aqui, né? Essa embalagem econômica do Italac. A chocolatada Italac, que é a mesma quantidade do de lá. De 800 gramas, tava 6,29. Aí eu comprei esse aqui. A batata eu não comprei. A batata tava muito bonita. Foi a primeira vez que eu vi lá no supermercado uma batata tão bonita. Eu cheguei e cresci os olhos e fui pra cima. Quando eu vi o preço, meu marido falou, não, amor, calma. Gente, a batata tava 7,99 o quilo. Aí a gente não comprou lá. Deixou pra comprar em outro lugar depois. Eu deixei de comprar muita coisa. A gente comprou pouca coisa. Comprou maçã. Ali a maçãzinha. Aí a gente comprou banana. Banana. Mamão. Laranja. Abóbora. Aí um pouquinho de cenoura. Batata doce tava... Não tinha. Eu queria tanto batata doce. Batata doce tava num preço legal. 1,99. Tinha só duas velhinhas lá. Aí compramos alface. Brócolis. Cenoura. Não comprei quiabo. Não comprei cheiro verde porque ainda tem ali congelandinho. E daqui a pouco eu tenho que lavar o alface. E fazer aquele esqueminha do potinho que eu ainda não fiz. E agora a minha casa tá limpa porque eu limpei ontem, gente. A tardezinha eu limpei tudo. Tá tudo gracioso. Coloquei uma roupa ali pra bater agora. E agora eu vou começar a editar o vlogão. Tá? Agora vem cá que eu quero falar uma coisa pra vocês. Nós duas. Nós duas. Gente. Eu ganhei meu presente do dia das mães. Eu ganhei dinheiro, né? Meu marido me deu um dinheiro legal pra eu gastar. Falou, amor, gasta com o que você quiser. Seu presente do dia das mães. Porque você compra o que você quiser comprar. E eu não sei o que que eu quero. Pensei em comprar fritadeira elétrica. Pensei em comprar multiprocessador. Pensei em comprar... A panela elétrica de pressão. Pensei em comprar roupa. Mas, gente, eu tô querendo realizar um sonho. Não ri não, gente. Não ri que o negócio é sério, tá? Eu tô falando baixo porque... Davi tá dormindo, Daniel também, tá? Meu marido já acordou e tá tocando violão ali. Gente, não ri que o negócio é sério. Sabe o que que eu tô querendo fazer? Não me julguem. Não taquem pedra em mim. Tô querendo ir lá na loja de 99. Me jogar, sabe? Pegar... Tudo que eu quiser. Meu sonho... Meu sonho... Sonho... Meu sonho... Porque, gente, é uma coisa que eu quero. Tem tanta coisa lá que eu quero, sabe? Eu acho que eu vou poder aproveitar mais. Porque eu vou comprar um sapato pra ficar ali parado. Aqueles últimos sapatos que eu comprei estão ali. Eu usei uma, duas, três vezes no máximo. Eu uso chinelo. Fico em casa. Sabe? Roupa? Roupa é legal, mas... Depois eu compro. Né? É meu dia. É o dia das mães. Eu tenho que gastar com uma coisa assim que... Eu acho que eu vou fazer isso, gente. Acho que eu vou me jogar na loja de 99. O que que vocês acham? Se eu fizer isso, eu vou levar vocês comigo. Nem que seja pra fazer assim. Ó, gente, tô aqui. Gente, deixa eu dar uma corridinha. Porque, senão, eu me embolo toda. Vou começar a editar meu vlogão e depois a gente se fala, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ali comprar umas coisinhas? Vamos! Vamos lá! 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 mean! Vamos lá! Coffee! Vamos lá! Vamos lá! Promét prices! Vamos lá! Me jogue! por esse bichinho ali também. Então é isso gente, vou ficar por aqui, vou arrumar essa bagunça e vou passar esse vídeo pro computador ali pra tentar mandar pra vocês na madrugada e até amanhã beijo, beijo, tchau, tchau tchau, tchau fala tchau, tchau, mamãe fala tchau, tchau tchau fala tchau, tchau tchau, tchau, beijo beijo, tchau, tchau tchau, tchau, tchau manda um beijo agora tchau, tchau gente, até amanhã olá amores, bom dia hoje é quinta-feira e eu já tô na luta são oito e dez da manhã agora, já acordei e tive café e eu tô agora aqui, gente dando uma ajeitada nas coisas que eu comprei ontem que ontem eu peguei depois do vídeo e só coloquei aqui de qualquer jeito e agora eu tô lavando eu lavei aqui os pratos o saleiro ai gente, esses adesivos com preço com ar que enche o saco, né o povo devia colocar isso só no furo do negócio porque pelo menos fica escondido não dá muito trabalho vai sair com o tempo quando fica em cima você tem que tirar logo não sabe ai eu vou agora colocar esses aqui de molho, ó porque tão com preço e não sai assim tão fácil deixa eu ver se aqui olha tem paciência com isso não, viu? eu não gosto desse negócio porque não coloca aqui embaixo, né? ou então põe uma coisa menor vou colocar aqui na água pra soltar eu já lavei a louça do café gente, eu quero mandar um beijo pra Ellen 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 conheceu o canal há pouco tempo ela mora em ai gente, esqueci eu não sei se é na Flórida esqueci e ela conheceu o canal há pouco tempo ai e tá assistindo os vídeos assim de cabo a rabo ela disse que tá apaixonada pelo canal por mim e eu tô muito feliz também essa assiste cara gente 10 mil inscritos ontem à noite completamos 10 mil inscritos, hein? 10 mil inscritos, gente 10 mil inscritos, gente onde é que cabe esse tudo de gente, hein? eu não tenho noção eu perco um pouco a noção dessas coisas caramba, gente mas e obrigada, gente obrigada, 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 obrigada e vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos com tudo vamos continuar ali e que isso aí é só é só retorno, né? é só retorno, amo você até que tá saindo fácil, gente, ó agora, ah, vai sair fácil, pensei que fosse mais difícil e aí, gente, agora eu vou tem que passar um paninho pelo menos aqui na cozinha, ali, ali na sala eu limpei a casa ontem à tardezinha, mas aí menino brincando ontem a gente foi comer pão à noite eu vou testar o meu sequito também agora eu vou pegar logo ali a aguinha e colocar ele de molho, né, que tem que colocar vou testar ele depois eu faço falo pra vocês o que que eu achei e tenho que dar uma arrumada aqui também nessa cozinha colocar as coisas eu decidi onde é que eu vou deixar essas coisas mesmo outro eu coloquei aqui de qualquer jeito mas eu acho que não vai ficar assim, não vamos ver o que que acontece então é isso, gente até mais, tá? Tchau Oi gente, são 11 horas agora, tá a hora de começar a fazer o almoço Gente, eu dei uma ajeitada aqui, eu terminei de lavar as coisas, eu lavei o banheiro, eu testei o sequito Olha só, arrumei o cantinho pra ele, super especial Jesus, quase deixei a câmera cair, gente misericórdia Ai meu coração Ai, meu Deus, essa câmera cair, gente Nem, não, 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 tá repreendido, não, Jesus Olha só, arrumei esse cantinho pra ele aqui, ó, eu reduzi o tamanho dele, né, pra ele ficar mais compacto E eu encaixei ele ali, porque ele não pode ficar direto no chão, né, porque estraga ali Ai, pendurandinho assim, ficou legal Eu lavei o banheiro com ele, gente, amei ele pro banheiro Amei, 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 amei Pra casa, pra limpar a casa eu não gostei muito não, prefiro o mope Eu vou fazer um vídeo depois falando dos dois Os pós e os contras dos dois Comparando os dois, né Então, tirei já o rodo e o pano daqui Aposentei o pano, eu joguei fora mesmo, literalmente Joguei no lixo E tá aí, ó, ficou bonitinho, né, gente Eu tirei o porta-papai higiênico que tava ali Gente, eu sempre esqueço de colocar papel higiênico no porta-papai higiênico Que é o ideal ter, né, de reserva Tipo, acaba dali, tem ali Tem no porta, mas eu esqueço sempre Aí eu coloquei aqui atrás da porta Tem um preguinho aqui atrás, eu coloquei aqui atrás Sem papel higiênico Depois eu coloco papel higiênico E aqui na minha cozinha, gente, olha só Arrumei um cantinho lindo pra esses potinhos que eu comprei ontem Isso aqui eu tenho há anos Eu trouxe isso aqui lá de Porto Seguro Quando eu viajei pra lá há milhões de anos atrás Isso aqui deve ter mais ou menos 20 anos Essa bandejinha aqui E eu tava usando com minhas xícaras, né, ali no cantinho E tinha colocado esses potinhos naquela bandeja de inox Que eu tinha comprado ontem também E coloquei aqui Só que tinha ficado muito grande a bandeja pra isso aí Tinha um espaço muito grande sobrando Tinha ficado muito sem jeito aqui em cima do balcão Porque o balcão não é grande, é um balcão estreito Eu não tava muito satisfeita Aí eu tentei ver se cabia aí nesse negócio Gente, parece que foi feito pra ele Olha só, ficou perfeito, perfeito, perfeito Os três potinhos E aí ficou mais bonitinho ali Ficou mais compacto Combinou mais Eu acho que ficou mais equilibrado Dentro dessa bandejinha Eu amei, gente Aí coloquei as duas fruteiras ali com frutas Porque temos frutas suficientes Para colocar em todas as fruteiras Aquela fruteira lá também tem fruta Tem abóbora, tem laranja Aí quando não tiver fruta Vai ficar aí também Porque vai ficar decorativo Né? E aí agora eu coloquei aqui também de molho O cortador de pizza Para soltar os adesivos Tanto de adesivo E só falta lavar isso das coisas O negocinho de pau ali Eu lavei também Mas eu não sei se vai ficar aí ainda E a minha bandeja de inox Eu estou querendo colocar ela ali Montar o lugarzinho ali com ela Com a garrafa de café As xícaras pequenininhas Que eu tinha tirado daquela Que eu coloquei aqui por enquanto As xícaras Ou essas aqui Que eu acho que vai combinar até mais Não sei E montar um cantinho do café ali Dentro da bandeja E vou tirar aquela fruteira dali também E aí a gente vai vendo Como é que vai ficando Meu potoco está aqui, ó Acordou agorinha Já tomou leitinho Estou ali assistindo Dora Aventureira Né, mamãe? E é isso, gente Agora eu vou cuidar do meu almoço E o meu quarto, gente Eu não limpei ainda E eu preciso limpá-lo Não sei se vou fazer isso à tarde Acho que não, gente Acho que vai ficar para amanhã ainda Ele está sujo As coisinhas estão sujas Os móveis O chão não Mas os móveis estão E eu preciso fazer isso Mas eu acho que vai fazer só amanhã Não sei Se mais tarde me der coragem Eu faço À tarde eu quero pintar minha unha Que já está descascando aqui A película E agora eu vou fazer o moço, tá? Né, só E agora eu vou fazer o moço, tá? E agora eu vou fazer o moço, tá? E agora eu vou fazer o moço, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aqui eu já mostrei, ó. Aí aqui, gente, eu troquei a telha, né, meu porta-copos, que eu fiz também, tá meu nomezinho ali, ó, Xolange Madá. E essa aqui já tá velhinha, já tá desbotadinha, mas ela ainda tá pra uso ainda, eu vou deixar ela lá na loja por enquanto, pra ver o que eu faço com ela depois, um outro lugar pra eu colocar. A minha galinha ainda tá lá no quarto esperando o Herber colocar. Aí, essa aqui tá linda, né, gente? Olha só, ficou bem vibrante. Aí eu troquei os copos. Eu tenho essas tulipas há um tempão, um tempão, um tempão mesmo. Tem bastante tempo que eu comprei um conjunto, acho que com 12 tulipas e tá ali dentro. Aí eu resolvi trocar, porque os meus copinhos de extrato de tomate, eu não vou deixar de usar não, gente. Eu vou usar porque eu gosto mesmo. O Herber também ama copo de extrato de tomate pra usar, pra tomar café com leite. Ele só toma café com leite no copo de extrato de tomate, sabe? É questão de gosto mesmo, não é questão disso ou daquilo, não. É porque a gente gosta mesmo desses copinhos. São copos, gente, de vidro, normal, né? E aí ficou assim. Eu coloquei as coisinhas de pau ali, aquele joguinho de colher de pau. Já usei uma colher de pau hoje pra misturar suco. Gente, ela é maravilhosa, essa colherzinha. Eu vou usar bastante. E aí ali eu coloquei a bandeja de inox, tá vendo? Aí coloquei o açucareiro aqui, com açúcar, o adoçante. Aqui é aquele jarrinho que eu coloco os meus filtros de café. Aí coloquei aquela jarrinha de chá pra fazer chá aqui também. Essa canequinha. E ali a garrafa de café. Eu quero arrumar um lugarzinho pra eu colocar umas colheres pequenas aqui também, pra quando for mexer alguma coisa. Eu ainda vou ver um lugar. Eu quero uma vasilhinha bonitinha. Aí aqui tá o passarinho que eu fiz, gente. Olha que fofo. Eu reaproveitei um saleiro. Eu tenho dois. Eu tenho o saleiro e o paliteiro, né? Ah, talvez eu use o paliteiro pra colocar as colheres ali. Eu vou ver se vai dar certo. O paliteiro tá aqui, ó. Olha. Eu vou ver. Porque eu não uso, gente, isso aqui. Aí eu vou dar utilidade pras coisas, né? E aí eu peguei o saleiro, coloquei uma essência bem cheirosa. Aí peguei um passarinho, essas tulipinhas. Aí fiz um arranjinho de flores com os pauzinhos de laranjeira. É pau de laranjeira? É isso, gente? Esses pauzinhos pra subir o cheirinho. Aí coloquei aqui nesse cantinho. Gente, eu queria dar um jeito de sumir com essa mangueira daqui. Eu queria uma coisa que escondesse. Por isso que eu coloquei esse arranjo aí. Mas ainda não me satisfez por completo, não. Eu ainda vou arrumar um, descobrir um jeito de esconder essa mangueira daqui. Ai, ai. Mas dá essas coisas. Aí por enquanto essa fruteira vai ficar aqui mesmo. E aí ficou assim, gente. Ficou bonitinho. Eu gostei. Gostei bastante. Aí aqui tá o escorredor de talheres. O que mais? Ah! Aqui eu coloquei aqueles... Aquelas vasilhinhas. Elas são num formato tão legal que dá pra colocar assim, ó. Ó. Não cai. Aí eu vou deixar aqui. Junto com essas canequinhas que eu tirei bastante coisa daqui de cima. Pra não ficar vazio. Aí eu coloquei assim. Quando a gente for usar, é só ir lá e pegar. Tão gostando, gente, da minha decoreba? Tô tentando... Gente, nasceu uma espinha gigantesca no meu nariz, ó. Então é isso. Tô aqui. Pensando na vida. Toda hora eu venho aqui, dou uma olhada. Aí eu posso fazer isso aqui. Aquilo eu posso fazer daquele jeito. E aí eu vou mudando. A telha ficou linda ali, gente. Amei. Eu gosto de mudar de vez em quando. É bom. Né? Reanima, reaviva as energias do ambiente. Essas flores combinaram. Ó. Essa telha combinou com aquele negocinho lá. Que combinou com a garrafa de café. Que combinou com o arranjinho que eu fiz. Que combinou com a fruteira ali. Tá tudo colorido. Do jeito que eu gosto. Então é isso, gente. Se eu quero só o que fazer. Beijo. Até mais. Beijo. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Felicidades. Deus abençoe sempre. Obrigada por ser essa mãe maravilhosa que você é pro meu marido. Dizem que... Dizem não, é verdade, né? Todo príncipe é filho de rainha. Então, pela educação que você deu pro meu marido, que ele é um príncipe na minha vida. Muito obrigada, muito obrigada, felicidades. E, gente, eu queria agradecer imensamente pelos 10 mil inscritos. Eu não fiz vídeo comemorativo porque eu tava meio enrolada, correria, mas muito, muito obrigada pela paciência, pela companhia, por rirem comigo, por chorarem comigo. É muito bom dividir com vocês a minha rotina que é tão simples, mas que eu sei que faz diferença na vida de muita gente. Eu digo isso com toda certeza do mundo, porque às vezes a gente fala que, ai, minha vida é tão simples, não tem nada de mais. Mas é a rotina de muita gente, muita gente se identifica e eu vejo o retorno de vocês no dia a dia. Nos comentários, nas mensagens, da participação de vocês de um modo geral. E dia das mães, gente, dia das mães. Aproveitem com os filhotes, com presente ou sem presente. A gente tá num momento difícil, então nem todo mundo vai poder ganhar presente. Mas presente que no tempo quebra, perde o cheiro, murcha, mas o que fica é aqui dentro do coração. São os momentos que a gente vive com os nossos potocos, com a nossa família, é o cuidado. Dia das mães é todo dia, né, gente? Vamos combinar, mas já que deram um dia só pra gente, então vamos aproveitar o melhor possível. Eu queria terminar esse vídeo falando um pouquinho da minha mãe. É o primeiro dia das mães que eu vou passar sem a minha mãe. Mas eu queria agradecer imensamente a Deus por ter me dado a mãe que ele me deu. Obrigada, minha mãe, onde quer que ela esteja, por ter feito diferença na minha vida. Por ter me educado, por ter me criado, por ter me amamentado, por ter me pegado no colo, por ter brigado comigo também, me corrigido. Obrigada, mãe, por ter existido na minha vida. E a senhora vai estar sempre aqui dentro do meu coração e na minha cabeça. E as lembranças são eternas. Tivemos momentos difíceis, mas os momentos difíceis, diante de tudo que a senhora... Meu braço tá tremendo, diante de tudo que a senhora me passou de bom, de rico. É muito mais imenso que os momentos complicados, as intrigas, as briguinhas. Muito obrigada por ter existido na minha vida. Obrigada, Deus, por ter me dado uma mãe. Que com certeza fez muito pra que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa responsável, uma pessoa honesta, uma pessoa guerreira, trabalhadora. Obrigada pelo exemplo de mãe. E eu queria terminar, gente, lendo pra vocês o livrinho que eu ganhei ontem pro Davi. Eu não podia passar o vlogão, deixar passar o vlogão sem mostrar pra vocês. Então eu ofereço isso aqui pra todas as mamães que me acompanham. As gravidinhas, as que sonham em ser mãe. Que vocês possam sentir o gostinho dessa maravilha que é a maternidade. Tá? Então eu notei o Davi chegou da escola com esse livrinho. Me deu beijo, me deu abraço. E é isso que fica, gente. É isso que fica na lembrança dos dois. Tanto da mãe que ganha e tanto do filho que dá. Eu me lembro até hoje do primeiro cartãozinho que eu fiz na escola. No jardim de infância pra minha mãe. Eu me lembro quando eu cheguei em casa. Com o cartãozinho assim na mãozinha, escondendo nas costas. E ela, o que que tem aí atrás? Eu dei pra ela um desenho todo borrado. Mas que ela guardou com muito carinho. E que recebeu com muito carinho. Então as lembranças são que são importantes. É isso que constrói a nossa história. Então vamos lá. Mamãe, minha flor. De seu filho Davi, 8 do 5 de 2016. Ai, deixa eu tentar ler, gente. Que ele pintou por cima. Ai, desse preto aqui. Foi assim que tudo começou. Dentro da sua barriga, eu já sentia o seu amor. Nos primeiros banhos, você estava lá. Sempre cuidadosa e carinhosa. No primeiro livro, minha primeira atividade. Você sempre comigo, me amando de verdade. E hoje, que é o seu dia, vim aqui pra te dizer. Que de todas as estrelas, a mais brilhante é você. Que você, mamãe, é toda minha alegria. E nem pelo maior diamante dessa terra eu trocaria. Mas como o dinheiro não tenho, não. Eu te dou esse abraço gostoso. De todo o meu coração. Olha só, gente. Que coisa mais rica do mundo. Olha que coisa mais gostosa. É bom demais isso, né? Então, eu desejo pra você, mamãe grávida. Pra você que tá aí. Que às vezes não é mãe, mas curte muito tudo isso. E que tem mãe e que ama a sua mãe. Parabéns, 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 parabéns. Que Deus abençoe a maternidade, a educação dos filhos, o trabalho no dia a dia, a correria de lá pra cá. Parabéns. Que Deus abençoe. Obrigada por fazer parte da minha história, da minha maternidade, da minha vida de dona de casa. Muito obrigada. Que Deus abençoe todas vocês e parabéns. Até o próximo vídeo. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. Vem, mamãe, vem. Isso. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Corre mal, senão a minha mãe cai. Vem, mamãe. Vem, mamãe, amor. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ai, foi doido. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Desce daí Desce Nenê vai cair Desce daí Não pode Desce Desce, dá a mão pra mamãe pra descer Olha Nenê cai Desce, desce Não pode fazer isso que cai Não pode Não pode que nenê cai Desce, desce Desce, pronto Não Mamãe Desce Desce Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.